Olá amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste por um dos nossos distribuidores. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aérea espacial. E no programa de hoje a gente vai falar sobre uma informação que dominou os noticiários sobre ciência e tecnologia do país, o leilão da tecnologia 5G realizada pelo governo federal e que teria arrecadado próximo de 50 bilhões de reais. Para falar sobre esse assunto a gente está aqui com o diretor técnico do Diese, estamos aqui virtualmente com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior, que estudou o CETAMI e vai contar para a gente os detalhes. Antes da gente conversar com ele, vamos dar uma olhadinha no que aconteceu no dia da concorrência. Veja. O Ministério das Comunicações encerrou o leilão da tecnologia 5G e o valor arrecadado foi superior a 47 bilhões de reais. Além das operadoras já presentes no mercado nacional de telecomunicações, seis novas empresas vão passar a atuar no setor. O leilão 5G terminou nesta sexta-feira com uma movimentação de 47 bilhões e 200 milhões de reais, resultado acima do esperado pelo governo. É o segundo maior leilão da história do Brasil. Só ficamos atrás do leilão do pré-sal. A disputa para explorar a nova geração de internet móvel no país permitiu também a entrada de seis novas operadoras no mercado brasileiro. Winit, Brisanet, Consórcio 5G Sul, Neco, Flylink e Cloud2U. Além dessas, Claro, Tim e Vivo, operadoras já conhecidas no Brasil, arremataram faixas importantes como a de 3,5 GHz, considerada a principal do leilão, e a de 26 GHz, frequência para transmissão de dados da economia em larga escala, como a internet das coisas e a automação industrial. As empresas vencedoras agora devem cumprir também com uma série de compromissos já previstos no edital, como a instalação de internet banda larga nas escolas de educação básica do país. Elas também devem se organizar para levar a internet a milhares de quilômetros de estradas, pequenas localidades e a região amazônica. A previsão é que todas as capitais tenham internet 5G em julho do ano que vem. Outras cidades também devem contar com a tecnologia até julho de 2029. Como alguns lotes não foram arrematados, deve ocorrer um novo leilão. De acordo com a própria agência, que nós podemos deixar aí à disposição, quem sabe aí no próximo ano, no primeiro ou no segundo semestre, e que nós teremos ainda alguns valores que serão arrecadados para fazer mais investimentos no nosso país, que têm uma escassez muito grande de internet, que têm um deserto digital enorme e que, pela primeira vez, nós teremos a garantia e a certeza de que todos os valores arrecadados nesse leilão nós iremos converter em benfeitorias para a população. Muito bem, Falso, está aí o governo federal comemorando o leilão, dizendo que isso vai ser um marco na história do país, que deve proporcionar, inclusive, a retomada da industrialização brasileira, com o crescimento de 2% do PIB em um futuro bem próximo, e que o Brasil vai dar um salto de qualidade. É isso mesmo? Você concorda com tudo isso que você assistiu nos últimos dias? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Bem, acho que esse é um bom debate. Afinal de contas, o potencial da rede 5G é um potencial bastante importante, do ponto de vista de a gente adentrar uma nova tecnologia de comunicação, e que, de alguma forma, vai alterar muito o nosso cotidiano. Isso a pensar se ela for bem realizada. Por outro lado, o dilema que a gente assistiu em relação ao leilão é que ele é um leilão que, primeiro, muita gente vê esses valores próximos a 50 bilhões, algo em cima disso, como se isso fossem recursos que fossem para o Estado. Na verdade, o que a gente tem ali são alguns compromissos de investimento e algo em torno, não muito mais do que 10%, no final das contas, que vai para os cofres públicos. Então, se não é o dinheiro, não é o valor que essas empresas vão colocar junto ao Tesouro Nacional, a pergunta que a gente precisa fazer, afinal de contas, para poder avaliar se o leilão foi bom ou ruim, são efetivamente os compromissos que essas empresas estão assumindo nesse processo. E o principal deles é investimento. E aí, muitas dúvidas surgem, muitas dúvidas surgem, em especial porque, inclusive, alguns lotes com mais dificuldade ou com baixa lucratividade sequer foram arredamatados. É bom lembrar disso. E os outros compromissos, como é que vão ficar naqueles que pegaram ali o chamado filé mignon da coisa? Ou seja, os grandes centros, como o Rio, São Paulo, Campinas, enfim, algumas regiões importantes, Brasília, é que, de certo modo, vão ter um grande mercado. Quando a gente fala de entrada de serviço, nesse tipo de serviço, vamos lá, a gente conhece essa discussão já há muito tempo, desde a época que a telefonia no Brasil estava se implementando, na década de 60, 70, 80. De alguma forma, o que se pergunta, e eu acho que essa é a grande discussão, é até que ponto esse serviço vai ser implementado, no tempo que precisa ser implementado, para o conjunto da sociedade brasileira, a um preço acessível, e que, de alguma forma, você possa garantir que ele chegue nos diferentes locais do Brasil. Isso não é difícil da gente perceber. Nós estamos saindo aí, nós vivemos os últimos quase dois anos em relação à pandemia. A pandemia alterou as nossas formas de comunicação, então, uma entrevista como essa, por exemplo, nós estamos fazendo por meio da internet, era algo meio que muito limitado há dois anos atrás, mas a gente sentiu também, ao longo da pandemia, essa dificuldade do acesso da banda larga. Não estamos nem falando da tecnologia 5G, nós estamos falando da tecnologia 4G, o quanto ela foi bastante difícil em vários lugares do Brasil. Vamos lembrar que muitas das escolas, a grande maioria das escolas, fechou nesse período de pandemia. A educação passou, por exemplo, a ser efetivada pelo meio digital, seja por meio de videoconferência, seja por meio de gravações, mas, de fato, essa educação da pandemia foi feita muito mais por apostilas entregues fisicamente do que propriamente dita pelo meio digital. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque, em diversos locais do país, ou as pessoas não tinham recursos para acessar a internet, ou as pessoas não tinham efetivamente acesso. Recursos, até alguns governos conseguiram resolver isso, eles contrataram planos, distribuíram chips, pacotes de dados, mas, em muitos lugares, mesmo com isso, você não conseguia acessar a internet. E, muitas vezes, a gente fala disso, dá a impressão que a gente está falando da Amazônia, do interior do Brasil, do interior do Nordeste, do interior do Centro-Oeste. Não, não, nós estamos falando de regiões aqui em São Paulo. Regiões como, por exemplo, a área rural ali da região de Cunha, do Vale do Paraíba e etc. Várias regiões do Vale do Ribeira não têm acesso à internet. Nós estamos falando de uma internet ainda de muito baixa qualidade, muita instabilidade, com pacotes de dados bastante limitados. Uma das reclamações que a gente via é que os pacotes de dados não davam sequer para os alunos assistirem um conjunto de aula em sequência nesse processo. Então, quando a gente fala da discussão do 5G e desse leilão, a principal pergunta que a gente tem que se fazer é até que ponto esses investimentos que foram anunciados, que foram colocados, eles, de fato, primeiro serão efetivados, como serão cobrados, e, ao ser efetivados, a quem, de fato, ele vai beneficiar. Porque é óbvio, não vai ser difícil a gente encontrar um 5G de ótima qualidade na região de São Paulo, na cidade de São Paulo, nos miolos mais importantes da zona sul do Rio de Janeiro. Agora, a pergunta é como é que vai ficar nos seus interiores, nas periferias, e, de alguma forma, é o que vai garantir um processo de democratização de uma tecnologia e, para o século XXI, para esse início de século XXI, vai ser fundamental. Inclusive, porque se não tiver essas redes, a gente não vai ter, de fato, a utilização efetiva desse tipo de conexão. Porque o 5G não é uma discussão simplesmente para a gente assistir um filme em streaming mais rápido ou para a gente se comunicar como a gente está fazendo agora. O 5G tem o potencial de mudar a dinâmica da relação entre as empresas, da relação entre as máquinas e algo que a gente vai ter que, no mínimo, ter muita segurança para operar, de fato, a revolução que é possível com isso. Se vai ter, eu acho que essa é a grande pergunta que ficou e que vai nos colocar muitas questões. Segundo foi alardeado pelo governo, o Brasil deve sofrer um processo de industrialização com um acréscimo de até 2% no PIB. Mas o que a gente quer saber do Fausto agora é o seguinte. Fausto, vamos dar uma olhadinha em como foi a cobertura da grande imprensa falando sobre o leilão. Acompanhe. A chegada da tecnologia ao Brasil promete revolucionar as cidades. Essa nova tecnologia será um avanço na comunicação entre máquinas sem precisar da ação humana. Os carros vão poder se comunicar com semáforos e ajudar computadores instalados em qualquer lugar do mundo a controlar o tempo dos sinais verde e vermelho para fazer o trânsito fluir melhor. Os eletrodomésticos terão a capacidade de avisar se alguma peça estiver prestes a dar defeito. Os médicos vão ser capazes de salvar a vida de pacientes a quilômetros de distância operando robôs conectados à internet com movimentos precisos e sem o risco de o sinal cair no meio da cirurgia. Sensores em fazendas poderão enviar informações para controlar a umidade ou a acidez do terreno, por exemplo. E um programa de computador terá como decidir imediatamente a quantidade ideal de insumos ou o melhor momento de irrigar a terra. Muito bem, vocês viram aí boas notícias. Vai automatizar tudo, tudo vai ser feito diretamente por máquina, por drone, por computador. E a pergunta que eu faço ao Fausto é a seguinte, como é que fica o trabalhador que faz essas funções hoje em dia? A tecnologia 5G pode ser disruptiva no sentido de causar um grande desemprego no país, principalmente com quem tem pouca qualificação, Fausto? Bem, esse é um debate feito ou muito mal feito no nosso país, até porque esse debate de desemprego tecnológico é algo bastante raro, de fato, da gente conseguir mensurar e, de alguma forma, raramente está problematizado. O Brasil tem uma tendência a se empolgar por novas tecnologias e uma associação entre o que é novo é bom. Não necessariamente as coisas são assim para todos os fatores. No caso do emprego, esse é um deles. O debate passa, certamente, por uma regulação desse processo. A gente precisa fazer um bom debate sobre como é que novas profissões vão ser criadas a partir da nova tecnologia que entra, como é que profissões começam a desaparecer a partir dessa nova tecnologia e como é que você vai resolvendo, em especial, um delay aí, uma coisa importante, uma fala interessante em relação à fala de 5G, mas como é que a gente vai resolvendo esse ato que vai acontecendo entre a falta de mão de obra das novas profissões vis-à-vis as profissões que estão desaparecendo por conta de uma nova tecnologia que entra. Agora, eu não gosto muito desta ideia de que a gente está falando de uma tecnologia que vai chegar como se fosse algo absoluto e que vai substituir absolutamente tudo em nosso país. Isso não é assim. Primeiro que nenhuma tecnologia faz isso em nenhum lugar do mundo. Segundo que em países dependentes, como é o caso do Brasil, isso é mais, mais, mais complexo, porque a tecnologia vai chegando por partes e ela normalmente vai chegando nos setores em que a sua entrada, que normalmente demanda investimento, acaba compensando do ponto de vista da taxa de lucratividade. Então, por exemplo, tecnologias como essa, muito provavelmente, vão entrar muito rapidamente no setor financeiro, um setor que tem recursos, muitos recursos, se utiliza muito dos recursos para investir em tecnologia e, de alguma forma, ele vai operar coisas desse tipo, porque vai, no mínimo, dar mais segurança para o seu negócio, enfim, para as suas operações. Agora, isso chegar numa multinacional, numa grande indústria multinacional, muito provavelmente chegue também. Mas como é que isso vai chegar numa pequena empresa industrial, por exemplo, com a relação à internet das coisas, você ir automatizando toda a sua linha, como é que isso vai chegar nos pequenos comércios? Então, eu posso dizer, nas grandes redes de supermercado, a chance disso alterar sensivelmente é grande. Agora, e nos pequenos comércios? Serão alterados? Então, tem que ter um custo de transição que não é pequeno. Por exemplo, a discussão do 5G tem grandes vantagens. É uma internet muito mais rápida, mas muito, muito mais rápida, com uma latência muito menor, ou seja, com o tempo de resposta, aquele descasamento entre eu falar e você ouvir muito menor, que você já vai trabalhar muito a ideia da instantaneidade, isso vai possibilitar coisas interessantes. Vamos imaginar que um cirurgião está fazendo uma cirurgia aqui em São Paulo e de alguém no Pará. Faz diferença essa latência, porque a forma como ele está mexendo o robô precisa ser instantânea. Então, isso vai poder ser implementado. Agora, uma das grandes desvantagens é que quase todos os sistemas de recepção que a gente tem de internet hoje têm que ser alterados. Você tem uma compra de equipamento, que não é pequena, um investimento que precisa ser operado e que, de alguma forma, vai significar mudanças bastante sensíveis. É verdade que o 5G potencializa a criação, por exemplo, do carro autônomo. É verdade, é verdade porque uma rede mais estável, mais velocidade e a ideia da instantaneidade permite que sistemas se comuniquem e impeçam que um carro bata, um carro atropele, etc., coisas desse tipo. Agora, vamos lembrar de várias questões. Nós temos uma questão, como você mesmo lembrou, de legislações. Legislações precisam ser alteradas, você precisa fazer discussões muito sérias sobre quando a tecnologia vai chegando. E, de outro lado, a gente também tem acidentes. Eu gosto sempre de dizer que acidentes são coisas que acontecem, independente da segurança e do auge que você possa investir. Por isso se chama acidentes. Então, quando você lida com toda o que a gente chama de engenharia de risco, o Brasil investe muito pouco nisso. A gente tem... Engenharia de risco a gente vê normalmente em companhias aéreas, em companhias de metrô, de trens, mas, além disso, é muito pouco. E nós estamos falando de um tipo de investimento que, para adentrar algumas tecnologias, você vai ter que fazer. Então, se diz assim, não, a 5G vai alterar todo o sistema logístico. Bem, depende. Depende porque, quando você está movimentando carga, tem riscos bastante significativos nessa operação. Você retirar... Risco que eu digo é risco físico, por exemplo. Você retirar os humanos desse processo, será que garante-se ou mitiga-se o risco a esse ponto? Então, são questões bastante colocadas que a gente vai ter que discutir. Não é um processo de um dia para o outro. Nós estamos falando aí, se a rede operar, processos que podem levar 20 anos, de fato, para ser implementados. Em alguns lugares, em alguns setores, pode ser muito rápido e outros podem demorar muito. Mas, entrando no centro da sua pergunta, emprego, no final de contas, vai acabar ou não vai acabar os empregos? Eu diria que, primeiro, ele vai se transformar e precisa se transformar. Sim, nós vamos ter uma dificuldade bastante grande com empregos tipicamente de baixa qualificação ou de qualificação menor. Mas, ao mesmo tempo, vai surgir empregos de alta qualificação. A pergunta que ficou colocada, inclusive, essa é uma discussão bastante importante da questão do leilão, é que você precisa internalizar essa tecnologia. não só a tecnologia em si, tudo vai ser comprado, tudo vai ser importado, quase todos os equipamentos vão ser importados para a implementação dessas redes. Nós, se formos trocarmos os nossos aparelhos, vamos ter que comprar aparelhos importados, porque também nós não temos essa tecnologia no Brasil. Mas, e aí? Como é que nós vamos lidar, de fato, com o investimento do que nós chamamos de derramamento da tecnologia? Porque, uma coisa é eu falar para você, nós vamos implementar uma rede mais rápida de internet, é que você vai baixar o seu filme, em vez de levar 20 segundos, ele vai baixar em um segundo. Ah, isso é interessante, mas isso não muda a nossa vida. Agora, o carro autônomo pode mudar a nossa vida. Mais do que o carro autônomo, talvez o caminhão autônomo mude a nossa vida. Agora, para implementar isso... Com o sistema geral de gerenciamento de tráfego, com ninguém tendo carro, todo mundo usando o Uber, aí é uma mudança mais drástica. É uma mudança radical. As entregas podem mudar. Você pode ter entregas que vão passar a ser feitas por sistemas automatizados de entrega. Você já tem testes de você usar sistemas desse tipo no mundo. Agora, isso de fato vai ser implementado? Como vai ser implementado? Quais os custos disso? Quem vai arcar com os custos disso? Tudo isso vão ser processos a ser assistidos. Então, é muito provável, como eu disse, que grandes empresas implementem, algumas grandes cidades, as chamadas Smart City, vão implementar. Mas, de fato, essa é uma grande incógnita. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos assistir grandes esforços sendo construídos. esforços entre empresas, esforços entre famílias, esforços entre regiões, entre cidades, e que, de alguma forma, um debate sério sobre o 5G, que passa, inclusive, pelo leilão, precisava levar em consideração. Nós precisamos fazer um debate muito sério de democratização do acesso à tecnologia. Porque, por exemplo, é verdade que tem vantagens e desvantagens, mas tem questões bastante importantes. Nós temos no Brasil hoje um déficit, não déficit, não. Nós temos uma distribuição bastante desigual de médicos. A maior parte dos médicos no Brasil estão no centro-sul do país e nas grandes cidades. Bem, esse tipo de tecnologia permite que a gente leve o especialista médico para qualquer lugar do Brasil. Tanto para uma consulta, como a gente começou a assistir aí, as vídeos consultas começaram a operar, mas para as coisas mais complexas, como, por exemplo, você fala muito de cirurgia, mas a cirurgia talvez nem seja a questão mais efetiva que vai acontecer na medicina. Mas exames, o sujeito está entrando numa máquina aqui e o outro está operando o exame na outra ponta, isso pode fazer bastante diferença. A leitura desse exame ser muito mais acurada. Quer dizer, você pode ter outras modificações que podem permitir. A gente leve especialistas para o Brasil inteiro. Isso é bom, isso é importante. Agora, essa vai ser uma das prioridades? Então, assim, quando a gente olha para a rede, nós temos que pensar, afinal de contas, do interesse da sociedade, quais são as grandes prioridades desse país? Como é que uma tecnologia como essa vai ajudar a gente a resolver gargalos? O gargalo médico é um deles. O gargalo educacional pode ser outro. A gente pode ter regiões no Brasil que uma rede de internet desse tipo pode levar a processos de simulação. Eu acho bastante importante. Nós estamos falando o tempo todo em educação para o trabalho, em profissionalização, requalificação e etc. Mas quantos profissionais, de fato, eles se sentem efetivamente qualificados quando entram numa atividade? Os processos novos podem permitir simulações, simulações virtuais que vão permitir desenvolvimentos importantes de habilidades. Agora, para isso, precisa ter acesso. Para isso, precisa ter priorização. Para isso, precisa ter investimento. Então, tudo isso são dilemas que a gente vai assistir. E, por fim, de novo, falando em emprego, emprego, na verdade, o que se define emprego é muito menos a tecnologia e muito mais o crescimento econômico. É muito menos a tecnologia do que a regulação. Bem, então, quando a gente fala de tecnologia, a tecnologia tem a ver com a implementação social dela. Um exemplo dela é a questão, por exemplo, do bilhete único, ou seja, esses bilhetes de pagamento de ônibus, de transporte público. Eles poderiam ter extinto os empregos há muito tempo. Eles foram implementados no começo dos anos 2000, mas até hoje a figura do trocador, do cobrador de ônibus está colocada. E por que ele continua? Ele continua porque a sociedade entendeu que aquele emprego deveria permanecer, seja pela luta do sindicato, seja pela compreensão do poder público, seja pelo próprio passageiro que se recusa ou que demandava algo além, algo diferente em relação ao próprio bilhete. Agora, a gente tem também sistemas que nunca são implementados, apesar da tecnologia disponível. Um exemplo disso é a automatização de postos de gasolina. Postos de gasolina há muito tempo, por exemplo, nos Estados Unidos, a figura do frentista é uma figura que não existe. Agora, no Brasil hoje, você já paga o seu combustível sem precisar descer do carro, mas você não abre mão do frentista. Você não sai do seu carro para colocar o combustível no seu automóvel. Esse frentista continua lá, e ele continua lá por uma demanda da sociedade. O brasileiro não se sente bem em colocar a mão na bomba de combustível, em colocar o combustível dentro do seu automóvel. Isso é um exemplo que nem todas as tecnologias se implementam das formas como a gente muitas vezes imagina. E eu acho que isso é uma discussão que nós vamos assistir com todo esse processo de digitalização, todo esse processo que vai aparecer. Em alguns setores vai ser mais rápido, em outros setores vai ser mais lento, e em alguns setores talvez sequer se implemente. Agora, é claro, tecnologia não é uma questão simplesmente impositiva, ela vai se implementar, ela vai estar aí, mas a forma como ela vai se implementar demanda essa relação social, demanda essa construção e essa negociação. Então, como a gente vai regular esse processo vai se fazer muita diferença. Como a gente vai operar dentro dos sistemas para garantir empregos é outra questão colocada. Como é que nós vamos reduzir o espaço entre a preparação do trabalhador que entra no mercado de trabalho para as novas profissões e a extinção daquelas profissões que esse trabalhador nunca vai encontrar emprego são questões colocadas para nós. Então, o debate do emprego vai estar no centro dessa questão. Nós vamos ter que voltar, por exemplo, a debater redução de jornada. Vai fazer sentido fazer o debate de redução de jornada de salário? Por exemplo, pode parecer pouco, mas se fala muito, por exemplo, na questão do 5G, é que você vai ter o maior controle das cidades. Nós estamos falando de segurança. mais câmeras, mais sistemas automatizados de controle. Bem, nós temos duas perguntas ali. Vai demandar mais ou menos policiais? Vai demandar mais ou menos técnicos? Mas mais importante do que isso, nós vamos abrir mão das nossas, enfim, das nossas seguranças, do nosso direito de ir e vir, do nosso direito de imagem? Ou seja, afinal de contas, o que a sociedade brasileira vai permitir desse controle que pode vir também a partir desses sistemas de monitoramento que vão acontecer? Para você ter uma ideia, nós estamos falando na rede 5G, o grau de precisão de localização, por exemplo, vai ser muito maior. Ou seja, você vai estar com o seu celular no seu bolso, quem estiver te rastreando vai saber exatamente onde você está. Não é exatamente 5 metros para frente, 30 metros para trás. É exatamente. Isso possibilita muitas coisas. A tecnologia bélica, por exemplo, é uma grande discussão quando a gente está falando disso. Então, tudo isso, de alguma forma, vai ter que ser regulado. Então, quando a gente está falando de novas tecnologias, nós estamos falando de tudo isso. E aí, o maior dilema para países como o Brasil, a tecnologia aumenta a desigualdade, historicamente, ela aumenta o fosso entre os incluídos e os excluídos, entre aqueles que têm acesso e aqueles que não têm acesso, não só a tecnologia, mas também os empregos que são gerados. Eu acho que esse talvez seja o grande desafio na entrada dessa tecnologia. Vamos lembrar, o 5G é um elemento de todo o conjunto de mudança tecnológica que está acontecendo a partir do século XXI, que nós comumente chamamos de digitalização ou indústria 4.0. Então, esse é um dos elementos. Ele é um elemento importante, não é único. Ele está envolvido com inteligência artificial, ele está misturado com a internet das coisas, ele está misturado com todo esse processo de impressão 3D. Enfim, nós temos muita coisa acontecendo, todo esse processo de instantaneidade que vai ter com a comunicação, que, de alguma forma, o Brasil começa a entrar a partir da implementação, de fato, do 5G. Mas, nada garante que as outras peças desse grande mosaico que vai sendo constituído do futuro vão ser implementadas em todos os lugares, em todos os setores, em todas as classes sociais, como se deveria ser quando a gente pense em democratização de tecnologia. E a preocupação também, a gente tem notícias de que lá na China esse controle por câmeras gera, inclusive, um controle social da população, do livre pensar. É bastante complicado. Quero agradecer demais ao Fausto Augusto Júnior, o meu diretor técnico do Diese, pela participação aqui no nosso programa. Obrigado, Fausto, por você ter atendido o nosso convite. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já, já, para falar mais sobre tecnologia 5G. Tanto só, não saia daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de Volta, falando hoje sobre uma das notícias mais comentadas sobre ciência, tecnologia e inovação no Brasil nos últimos tempos. Eu estou falando do leilão da tecnologia 5G que movimentou entre recursos ao Tesouro Nacional e investimentos aproximadamente 47 bilhões de reais. E é para falar sobre esse assunto que nós temos aqui no nosso programa nesse momento. Temos virtualmente, é claro, o diretor executivo da Telcomp, que é uma entidade, um pool de prestadoras de serviço dessa área de prestação de serviços de internet e telefonia, o Luiz Henrique Barbosa, que assumiu, inclusive, deixa eu pegar a minha colinha que não faz muito tempo, não é, Luiz Henrique? Boa tarde. Boa tarde, Edmund, boa tarde a todos aí, obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Eu assumi a diretoria executiva da Telcomp em janeiro desse ano, contando um pouco da história da associação. A associação tem 21 anos de existência, que foi fundada quando da privatização do setor. Então, o nosso setor foi privatizado no final dos anos 90 e início dos 2000. surgiu a oportunidade de ter competição em telecomunicações e quem fundou a Telcomp foram as operadoras, que chamamos de competitivas, empresas entrantes, que iam concorrer com as empresas já estabelecidas, que foram concedidas, privatizadas aí, empresas que eram do sistema Telebrás. A Telcomp nesses 21 anos tem trabalhado para diminuir barreira de entrada no setor e promover competição. Então, um pouco da nossa missão é justamente dar suporte para as empresas para concorrer com os grandes grupos. Bom, nesse caso, imagino que o leilão de 5G tenha sido uma grande notícia para o setor de vocês. Como é que vocês receberam a abertura do leilão, esse processo, um pouco mais de um ano e o resultado agora? Bom, fato, o leilão ocorreu agora em novembro, no dia 4 último, mas ele é o resultado de mais de 3 anos de discussões com a Anatel, com o governo federal, para trabalhar um pouco no modelo do leilão. Então, ele foi, como você disse, um leilão não arrecadatório, que, de alguma forma, pela primeira vez, criou-se um mecanismo para incentivar que as operadoras tenham uma quantidade maior de compromisso de investimento, então, o recurso não vai para o Tesouro, por sua vez, fica no setor com compromisso de cobertura maior e, de alguma forma, isso cria um mecanismo de incentivo para que as telecomunicações na sua fronteira, no 5G, cheguem mais rápido para toda a população. Então, o que foi o trabalho desse leilão? Disponibilizou-se lotes regionais para operadoras menores pela primeira vez, então, surgiu a oportunidade de termos operadoras competitivas aqui da associação concorrendo com os grandes grupos e isso é de uma importância enorme porque telecomunicações tem uma influência na economia como um todo, afeta a produtividade, a maneira como a gente se relaciona hoje, consome, produz, então, ter concorrência nesse setor é importante para que se tenha melhor qualidade de serviço, preço menor e tudo mais e a verdade é que em telecomunicações móveis você tem uma concentração de três grandes grupos e com o leilão isso é uma oportunidade de dinamizar a concorrência que a gente trabalhou bastante, Edmond. bom, vamos lá para tentar deixar um pouco mais claro para o nosso telespectador a gente comumente tem ouvido principalmente a grande imprensa explicando que a tecnologia 5G ela vai estar sendo transmitida no ar por uma espécie de pista e podemos dizer que essa faixa de 3,5 gigahertz seria a principal dessas pistas que foi arrematada no leilão pelas empresas operadoras as quais você se referiu aí as maiores já em operação no país vivo claro e team nós temos outras duas bandas que vão ser operadas regionalmente por essas empresas que você falou competitivas que vão operar em alguns centros no Rio Grande do Sul no Nordeste no Centro Oeste agora é um pouco difícil para a gente que é leigo entender como é que é isso no sentido de internet nós vamos ter essas operadoras concorrendo com as grandes essas bandas que não são a de 3,5 elas também tem uma capacidade de transmissão de dados igual aquela de 3,5 que era considerada o filé como é que vai funcionar essa concorrência dos grupos grandes que arremataram com esses grupos menores que oportunamente a gente pode até falar são empresas nacionais não é isso? Perfeito bom é um tema importante dinamizar a economia primeiro antes de avançar no tema da telecomunicação móvel vou dar um pouco do histórico das telecomunicações fixas as operadoras competitivas hoje em telecomunicações fixas elas tem um market share agregado de mais de 42 acho que na verdade 44% de market share na banda laga fixa quando a gente pensa em banda laga fixa por fibra ótica as operadoras competitivas detêm 63% do mercado e fibra ótica é a fronteira de banda laga fixa então no interior muita gente não usa serviço das empresas tradicionais da Vivo da Oi da Claro Net usa de empresa regional empresa local que tem uma proximidade maior com os consumidores sabe entender melhor a dor daquele consumidor local atende com melhor qualidade e isso é a realidade em grande parte dos municípios brasileiros então a concorrência se estabeleceu nos grandes centros ela não ocorreu porque se tem algumas limitações uma dessas limitações são os postes ele tem uma quantidade máxima de ocupantes então as operadoras entrantes tinham dificuldade de concorrer nos grandes centros e assim então hoje a realidade é que em 84% dos municípios do Brasil quem é líder local de internet banda laga e essa liderança se dá por prestação de serviço com qualidade melhor preço é uma operadora regional uma operadora local de menor porte não é um grande grupo só que para telecomunicações móveis o que acontece você precisa ter essa frequência a frequência é o meio pelo qual você presta as telecomunicações móveis então a Anatel faz essa licitação na faixa de 3,5 ela separou lotes nacionais mas na mesma faixa lotes regionais e então ela fez licitação e a Claro a Vivo e a Tim ganharam frequências nacionais então tem autorização para usar a frequência nacionalmente e uma parte dessa frequência ela foi dividida em blocos regionais então no Nordeste região Centro-Oeste região Sul São Paulo restante do Sudeste e então para tentar criar uma dinâmica de concorrência em telecomunicações móveis então empresas menores vão concorrer né regionalmente como já fazem na banda larga fixa com as maiores e a diferença é justamente esse foco no cliente a empresa maior ela faz um trabalho macio infelizmente parece que a gente voltou no tempo e as empresas grandes elas não têm dado o tratamento adequado para os clientes então a impressão que dá é que a gente convive naquela época de estatal que era ineficiente e para você tinha que ter um amigo quase na companhia elétrica de energia de telecomunicações para poder ter uma linha né para ter um bom atendimento então você privatiza o setor tem que ter concorrência tem que dar condições e é esse o trabalho que está acontecendo então como associação a gente comemora o resultado do leilão acha que podia ter mais concorrência com o operador virtual por exemplo as MV9 eu posso entrar um pouco em detalhe aqui mas que é a melhor forma de poder prover o serviço com qualidade e menor preço lembrando que telecomunicações é transversal quer dizer impacta na vida das pessoas na maneira como elas se educam hoje com o homeschooling é como elas trabalham telecomunicações é insumo para a indústria para o setor de logística para o agronegócio então tem uma implicação muito grande no custo Brasil na maneira como a gente como sociedade compete com o restante do mundo olha só que interessante eu mesmo imaginava que a maior parte dos consumidores estava ligado às grandes operadoras você está falando aí que 80% da internet que chega aos lares brasileiros é de operadoras locais essa realidade a gente conhece um pouco aqui do interior nós estamos falando de São José dos Campos com operadoras via rádio você está dizendo que existem operadoras líderes locais que fazem essa transmissão via poste via fibra ótica via carro nós estamos falando agora com a 5G dessas operadoras menores instalarem seus próprios postes e começarem a irradiar internet pela banda de 3,5 e pelas outras duas também que foram licitadas a pergunta que eu faço é essas pequenas operadoras tem condições técnicas e financeiras de bancar esse investimento nos próximos 10 anos tem sim porque tem uma certa falácia de que existem ganhos de escala e que algumas indústrias então você tem que ter quase que um duopólio um oligopólio que tem escala isso não é verdade na banda laga fixa a gente consegue demonstrar isso existe concorrência aí voltando nos números aqui para fixe melhor em banda laga fixa as operadoras competitivas tem no total um market share no país de 44% quando a gente pensa em fibra ótica porque justamente por serem operadoras mais novas elas oferecem o que há de melhor na tecnologia então elas oferecem fibra ótica não cabo metálico ou um cabo híbrido de TV por assinatura que os grandes grupos ainda ofertam nos grandes centros então quando a gente pensa só em fibra ótica o market share das operadoras competitivas é maior do que 63% né e a realidade é que em 84% dos municípios do Brasil o líder local é um pequeno grupo é alguém uma empresa competitiva que tem na média presença em 5 6 municípios então quando a gente pensa no interior do Brasil deixa eu só me corrigir então que eu falei 80% dos lares não é em 84% dos municípios dos pouco mais de 5 mil 6 mil no Brasil você tem aí um operador local sendo líder ok agora exatamente certo pois não você me desculpa não 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 que isso são muitos os números mesmo mas então assim banda larga fixa você tem concorrência e foram esses operadores que levaram a banda larga fixa para o interior nos últimos 5 anos a quantidade de acessos de banda larga fixa no Brasil saltou de 26 milhões de lares para 38 milhões de lares sabe quem ofertou esses 12 milhões 110% as operadoras competitivas 110% é porque elas cresceram 13 milhões de acessos e as grandes perderam um milhão de acessos então o crescimento da banda larga fixa nos últimos 5 anos se deve 100% a empresas de pequeno porte não os grupos que a gente entende que patrocinam a seleção brasileira de futebol que aparecem na TV são empresas locais e o mesmo pode acontecer em telecomunicações móveis por quê? porque a tecnologia ficou mais acessível você tem condições de fazer redes locais concorrer é verdade que precisa de alguns aspectos regulatórios a Anatel precisa estar presente para garantir concorrência compartilhamento de infraestrutura entre os grupos com os grupos locais mas assim é perfeitamente possível ter concorrência e é importante na medida que esse setor é transversal e impacta na vida das pessoas a gente não pode ficar na mão de duas três empresas que não prestam bom serviço bom você já falou a sua visão sobre a questão da concorrência do edital que obviamente é o interesse das empresas que você representa agora para o país você acredita que foi o melhor modelo fazer esse leilão não arrecadatório existe algum paralelo no mundo algum país que tenha recorrido a essa modalidade para conseguir obter esses investimentos a pergunta que eu faço é bem simplista e talvez seja um pouco ingênua da minha parte você me desculpe se for o caso mas se a operadora vai prestar o serviço e ter lucro mediante esse serviço ela não tinha obrigação de investir para poder operar é realmente necessário que o país disponha desse recurso como investimento de contrapartida sim bom na verdade é o seguinte telecomunicações os ciclos de investimentos são muito curtos é diferente de outros setores de infraestrutura que você constrói uma rodovia por 20 30 anos você investe e vai obter receita a 20 30 anos em telecomunicações a cada 6 8 anos você tem uma nova onda tecnológica então a gente viu em 20 anos de privatização está chegando no 5G e já se discute em alguns países o 6G então daqui a 5, 6 anos a gente vai estar discutindo o 6G então o ciclo é relativamente curto e claro as empresas teriam condições de contribuir para o tesouro e ela vai fazer a cobertura que é possível o que acontece ela vai acabar cobrindo os grandes cintos então vai ter a realidade que a gente tem até hoje nas grandes cidades você tem uma internet com uma qualidade razoável e nas regiões mais periféricas no interior do país você não tem cobertura então basta você fazer uma viagem de carro ir para o interior em algumas estradas você simplesmente não tem cobertura de sinal de internet imóvel então a ideia do leilão não arrecadatório era justamente essa que então se cumpra e exija investimento em áreas que não eram atendidas então nesse sentido que o leilão cumpre essa questão a gente tem um horizonte de investimento das empresas para os próximos anos que ele vai ser acrescentado dessa quantidade de compromissos assumidos perante a Anatel de cobertura dos serviços ao mesmo tempo ela criou um mecanismo que foi o que? ela deu frequência para operadoras menores atender cidades menores então você vai ter as grandes atendendo os grandes municípios e de um outro lado as menores cobrindo cidades com menos habitantes 30 mil habitantes e cidades menores ainda então de modo que o que se espera é que o 5G chegue para todo mundo muito antes do que o 4G chegou porque o 4G o tesouro arrecadou uma grande quantidade de dinheiro usou para superafo de primário para o que seja não estou entrando aqui no mérito de como usou esse recurso e as empresas então tinham um recurso limitado para poder cobrir e atender o grande público a verdade também é que assim a dinâmica de concorrência é que estimula as empresas a investirem mais a prestar melhor serviço a procurar ser mais eficiente então é nesse sentido que tudo isso que está sendo feito é importante para justamente você criar um sistema de incentivos de que ela vai procurar investir mais adequadamente e concorrer porque se ela não atender bem o cliente o pequeno vai lá e vai tomar market share como tem feito em muitos lugares como representante das empresas você considera que os contratos assinados que o edital previa mecanismos suficientes de fiscalização por parte da sociedade para que essas metas sejam cumpridas como por exemplo você citou aí a instalação de internet ao longo das rodovias que é tão necessária por exemplo para a realização de pedidos de socorro resgate esse tipo de coisa bom eu acho que sim os contratos vão ser assinados agora no começo de dezembro existe dentro da câmara de deputados por exemplo uma comissão especial para acompanhar a implantação do 5G isso de maneira muito transparente a verdade é assim como alguém atuante no setor sempre foi muito difícil implantar infraestrutura você enfrenta muito burocracia nas prefeituras parece às vezes até que as prefeituras não querem que chegue internet no interior ou a rodovia ela quer cobrar um valor abusivo para implantar infraestrutura e na verdade não tem receita de vinda disso porque é importante cobrir a rodovia mas do ponto de vista da operadora quantas pessoas passam ali e ela vai ter receita é pouca quantidade de pessoas se a gente pensar no interior do país então por isso todos esses mecanismos eu tenho uma fiscalização acho que o legal do 5G também é que ele tomou conta da mídia é uma discussão hoje muito popular todo mundo ciente desses compromissos e a sociedade tem condições de exigir isso a Anatel coloca lá no website dela quais são os contratos que foram assinados qual é o cronograma de implantação da infraestrutura e aí cada município cada cidadão tem condições de cobrar isso de maneira transparente é uma coisa que demanda o envolvimento da sociedade como um todo uma discussão como essa que a gente está tendo aqui então eu acredito que a gente está indo num caminho razoável e adequado você vai me desculpar a franqueza é que a gente está acostumado com comissões parlamentares de fiscalização contratos como por exemplo das rodovias das concessões que acabaram não sendo cumpridos ao longo dos anos vamos esperar que seja realmente uma questão de fiscalização mais fácil mais transparente como o senhor está falando o programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo a gente volta já já com mais informação sobre esse assunto é isso tanto só não sai daí agora mudando um pouco do foco da questão muito se falou teve uma polêmica muito grande política inclusive com relação à participação da chinesa o Ai Wei nesse certame e essa participação acabou não acontecendo mas por outro lado não havia nenhum tipo de amarra no edital que impedisse a participação é que ela não era uma operadora de telefonia é uma empresa que fornece tecnologia ela teria que mudar o ramo dela para poder participar por isso que ela não entrou mas agora até pela manifestação de algumas das empresas participantes a aquisição desses equipamentos da Huawei que é líder mundial e que tem um custo menor é praticamente inexorável então eu vou aproveitar e fazer duas perguntas numa primeira a criação dessa rede específica para o governo era necessária ou foi uma maneira do governo na opinião do senhor do governo driblar essas pressões internacionais que dariam conta de uma rede de espionagem chinesa dentro do Brasil e a segunda questão com essa liderança tão consolidada da Huawei como provedora de equipamentos da tecnologia 5G há espaço para o desenvolvimento para a inovação desse ramo no Brasil bom a questão é a gente vai correr o risco de ter uma internet meramente chinesa comprando equipamentos no exterior ou a gente tem condição de desenvolver alguma coisa aqui e a essa rede exclusiva para o governo era necessário ter isso ou foi uma maneira de dar uma satisfação para os americanos olha eles não vão fiscalizar a gente a gente vai ter a nossa aqui separada bom Edmond primeiro que a fiscalização pelo jeito é possível teve até o escândalo que envolvia o outro governo que teve escuta da presidente o fato é que a gente perdeu o bonde de industrialização há muito tempo infelizmente deixou de investir em educação que é fundamental então assim estamos falando aqui de telecomunicações mas poderia estar falando de outro setor poderia estar falando de por exemplo vacinas olha lá o Brasil foi líder mundial de vacina e a gente depende de insumo e vacina de empresas estrangeiras então é uma situação de escolha de país mesmo deixamos de investir em alguns setores que são fundamentais e quando a gente pensa em tecnologia são estratégicos até para o futuro a China fez a lição de casa dela tem uma empresa líder mundial em telecomunicações se ela serve a algum propósito ou outro o ponto é o mercado se resolve então ainda bem que não é um monopólio existe uma Nokia existe uma Ericsson para concorrer toda boa empresa nunca depende de um único fornecedor então pode ter certeza que as empresas privadas tem mais de um fornecedor nas suas redes justamente para não depender de um único fornecedor seja do ponto de vista de gestão de risco técnico seja do ponto de vista de gestão de risco negocial ter só um fabricante ele pode ser barato hoje amanhã ele pode querer elevar o preço porque ele te colocou numa situação negocial para te prejudicar então assim o mercado resolve seria bom que o Brasil tivesse desenvolvesse equipamentos de telecomunicações de 5G mas é algo ambicioso e que demanda investir em infraestrutura investir em educação básica é um problema maior de país quanto a situação de governo a gente não comenta muito isso é uma decisão do governo fato é que tem uma decisão de escolher uma rede privativa para as comunicações de governo isso acontece em diversos países tanto do ocidente quanto do oriente então é uma questão estratégica de país mesmo então eu acho que isso independe até de governo de partido o Brasil deveria ter algo que entende como estratégico se a corrida para o 5G fosse uma competição mundial e nós estivéssemos todos numa pista de corrida o Brasil estaria em qual lugar já que o senhor falou dessa defasagem tecnológica para desenvolver os equipamentos engraçado eu coincidentemente hoje recebi uma notícia a China a China Telecom acho que em outubro chegou adicionou 43 milhões de assinantes no 5G e chegou num total de 370 milhões de assinantes com 5G e a China Unicom que é a concorrência também chegou a 316 milhões então assim lá tem um bilhão e meio de pessoas metade da população já tem o 5G operacional se o 5G vai aumentar a produtividade da economia como um todo lá já está operacional eles estão aumentando a produtividade se a gente está perdendo para eles a corrida em diversos setores vão perder mais ainda se a gente não pedalar rápido porque eles já estão com o 5G operacional então o nosso desafio como país é implantar realmente é fazer um acordo nacional o que a gente quer com o país quer liderar quer deixar de ser porque a gente regrediu voltou a ser um exportador de commodities exporta soja e alguns outros minérios desindustrializou o país hoje o mundo é um mundo de serviço a gente não lidera não tem empresas líderes em tecnologia então com exceção do Embraer não temos nada nenhum exato exato então assim é um é algo maior né você pode olhar para os diversos setores é a situação infelizmente a mesma então volta nas políticas de educação e algo que seja consistente no tempo né não pode o governo começar uma coisa o outro desfaz e combate tem algumas coisas que deveriam ser política de estado e não de governo né deixa eu tentar mudar a pergunta esses 10 anos são suficientes para que a gente é desenvolva essa rede desenvolva o país reindustrialize o país dentro da internet das coisas você acha que é possível bom possível é sempre é possível né porque sempre pode ter surgir alguma tecnologia disruptiva isso está na cabeça das pessoas então sempre é possível só que para surgir essas oportunidades novamente não é só infraestrutura tem que ter o 5G tem que ter gente boa para desenvolver programa né então o 5G ou o 4G o que é o 4G o 4G é o Uber é o Airbnb é o Waze isso foi feito por gente qualificada né o Waze salvo engano foi inventado em Israel olha lá como aquilo melhorou a vida das pessoas e na verdade o Waze foi inventado por duas três pessoas então é gente mão de obra qualificar as pessoas né se a gente quer vencer a corrida tecnológica a gente tem que ter o 5G se a gente quer concorrer com o resto do mundo tem que ter estrada boa porto bom internet boa energia de qualidade limpa né hoje tem essa exigência e tem que ter gente qualificada para concorrer com o mundo né quantos PHDs a China forma por ano quantos a gente forma no Brasil né qual é a prioridade que a gente dá para a educação né então isso influencia na corrida para qualquer outro segmento uma última pergunta e é um exercício de futurologia uma opinião pessoal esse nível de automação que está sendo esperado pela internet das coisas a internet 5G entregas automáticas carros autônomos estoquista eletrônico um drone fazendo a contagem do estoque por exemplo isso não vai gerar uma onda gigantesca de desemprego principalmente entre as pessoas de menor qualificação técnica é sempre isso é um risco desde a primeira revolução industrial existe esse toda vez que tem uma onda tecnológica existe um receio de que as pessoas com baixa qualificação vão perder o emprego então assim no tempo os dados mostram que sempre criam-se novos empregos a economia na verdade ficou mais complexa e tem mais renda só que tem uma parcela da população que não acompanha que ficou à margem disso então isso é o triste que é o que é preocupante então assim a gente discute hoje renda mínima só que além da renda mínima a gente tem que qualificar as pessoas para que elas não fiquem de alguma forma escravos de renda mínima porque é fato que vai numa loja uma lanchonete de fast food antigamente você tinha muito atendente aquele primeiro emprego olha os call centers era primeiro emprego hoje o call center é um robozinho um chat um robozinho te atendendo ou às vezes você está falando achando que uma pessoa é um robô na lanchonete já é o autoatendimento só que para ter o robô te atendendo na lanchonete para ter o autoatendimento tem alguém que fez aquele programa que construiu aquele menu digital alguém que programou o chat então é isso que a gente tem que acompanhar qualificar as pessoas da oportunidade para que elas possam se rearranjar é realmente algo disruptivo existe sempre esse risco e a saída está em qualificar a palavra é essa disruptivo eu quero agradecer demais ao Luiz Henrique da Telcom por ter aceitado nosso convite disponibilizado o tempo dele e uma prova de como a internet segura é importante durante essa entrevista tivemos duas quedas obrigado Luiz Henrique por ter atendido o nosso convite o prazer é meu estou disponível para outras oportunidades obrigado um abração obrigado pelo carinho da sua audiência a gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para você tchau